E um casamento coletivo aconteceu na penitenciária de Joinville. Dez homens que cumprem pena na unidade oficializaram a relação com as companheiras. As noivas entraram de branco, teve troca de alianças, música e até coquetel. Neste casamento, nada de atraso da noiva. Uma hora antes da cerimônia, elas já estavam prontas e ansiosas para o grande momento. É muita emoção, né? Tô bem ansiosa, bastante. Tô muito nervosa, ansiosa, sei lá. Tô pensando como que vai ser, porque até agora a gente não sabe, né? Para Ana Paula, usar este vestido é a realização de um sonho. Há 17 anos, em união estável e com três filhos, chegou a hora de oficializar o amor entre o casal. É a realização de um sonho meu, verdade. 17 anos junto, oficializando, né? Agora, tô bem emocionada. Rafaela namora há quatro anos. O fruto desse relacionamento é um filho de 11 meses. Para ela, a distância do companheiro que está preso não diminui o sentimento por ele. Dá saudade, dá, mas só que não é um persílios. Tipo, é dia após dia, pensando que é menos dias dele aqui e mais dias chegando perto dele e estar perto da gente. Vestido branco, buquê, maquiagem e penteado. Arranjos de flores, alianças, docinhos e até músicos. O casório seguiu as pompas de uma cerimônia tradicional, mas foi realizado na Penitenciária Industrial de Joinville. Na antessala, um cenário foi montado para as fotos, que vão eternizar esse momento. E lá dentro, dez casais vão dizer sim para esta nova fase da vida, com muito mais amor. A reaproximação familiar é um dos dois pilares da ressocialização dos indivíduos que a gente trabalha aqui dentro. Então, com isso, você mostrando para ele a responsabilidade que eles têm perante o matrimônio, a responsabilidade em uma família, mostrando que eles têm um viés após cárcere, que eles têm que seguir fora daqui também. A decoração e o coquetel foram pagos com a renda dos trabalhos dos apenados. A banda que tocou no casamento é formada por detentos da unidade. Muitos internos ainda vão esperar um longo tempo para retomar a liberdade, mas essas mulheres aguardam ansiosas por esse momento.